O mandado de prisão foi expedido pelo juiz da segunda vara do Tribunal Popular do Júri. Agentes do quarto DP e da Companhia Independente do Promorá prenderam nessa quinta-feira Silvestre Olímpio de Souza, 23 anos, também conhecido como Mestre Sapo. Ele é acusado do assassinato de um rival, identificado como Kérrisson Soares de Souza. O crime teria sido praticado em companhia de Zacarias Gomes, o Chapeleta. O homicídio do qual os dois são acusados aconteceu em setembro de 2010. O motivo teria sido o roubo de um colar por parte da vítima e uma briga acontecida dentro de um baile de reggae. Silvério confessou que em companhia de Zacarias teria efetuado quatro disparos na vítima quando o mesmo estava na frente da própria residência no bairro Vila Angélica. Hoje, em companhia dos policiais do reservado da Companhia Independente e policiais militares da Companhia Independente, a gente fez um cerco na região onde ele se encontrava, tentou fugir, mas a gente conseguiu capturar ele dentro da sua residência, dando cumprimento à determinação da justiça.